e aí e aí e aí e lamber olhou e vou lamber né ó acabou quer chupar acabou de furar um jatai aqui ó deixa o papo doce ó bilão pendurado lá ó isso aqui é coisa de homem é coisa de menininho que não sei não carvalquinha é coisa de homem grande de fumar para já tá aí esse camelo aí ela armada o facão motosserra ó aqui ó Deixa eu filmar a paisagem Que tá bonito, hein O mato de fasta Não tem mais não Bora Aqui, ó Seu fiotinho de pio de galinha Já vi mais